O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente no dia 7 de abril. A cada ano a organização propõe um tema diferente a ser discutido. Neste ano, o tema escolhido foi Saúde Universal para todas e todos em todos os lugares. O especialista em saúde pública e privada, Marcelo Neto, comentou sobre o tema. É o mundo ideal, né? Uma saúde para todos, sem distinção de raça, clero, né? Só que, infelizmente, saúde tem custo. Vemos aqui o caso dos Estados Unidos, em que só tem saúde quem paga. Até a gente ouve falar do famoso Bama Care. Aqui no Brasil, desde 1988, saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Pena que, infelizmente, a gente não tem o recurso suficiente para dar um atendimento de qualidade a todos e em todos os níveis. Outra coisa, também, é que saúde no Brasil não é uma política de Estado, e sim uma política de governo. A cada governo, a cada ideologia que entra, muda-se o norte. Enquanto especialista, Marcelo também deu sua opinião sobre a saúde no Brasil. Temos, hoje, uma dificuldade para termos acesso a especialistas, a exames, né? E eu vejo a ineficiência, também, do poder público perante a iniciativa privada. Hoje, um hospital, a iniciativa privada é muito mais eficiente do que um hospital público. Outra coisa são as políticas de saúde, né? Que deveriam ser políticas de Estado e não políticas de governo. A grande dificuldade das pessoas perante a saúde pública é ter acesso a consultas e exames especializados. E, devido à crise econômica que o país enfrentou nos últimos anos, cerca de 3 milhões de pessoas deixaram os convênios, o que impulsionou um mercado paralelo de clínicas populares, aplicativos de saúde e cartões de descontos. Várias alternativas têm surgido no mercado, em que a pessoa pode ter acesso a consultas e exames, que é o atendimento primário e secundário, a custos acessíveis. Agora, quando chega na parte da internação, que é o custo alto, as pessoas não conseguem pagar e acabam voltando ao sistema único de saúde. As pessoas acabam tendo acesso ao diagnóstico precocemente. E os custos para o poder público, em relação ao tratamento, são menores do que se fosse agudos. Essa é a grande vantagem, a agilidade em ter um diagnóstico, a ter um exame, a ter um especialista.